Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. João, 52 dias, o que você já viveu? Quais foram as restaurações? A restauração principal que eu vivi nos 52 dias foi essa transformação, principalmente na minha forma de pensar. Eu era muito levado, eu tinha uma fragilidade no meu pensamento, eu era movido por opiniões, mas através da história de Nemeas, eu tive essa restauração que eu aprendi com ele, um homem que se manteve firme, focado no propósito, mesmo sofrendo calúnias, ofensas, também sofrendo ataques, ele se manteve firme e foi essa restauração que aconteceu na minha vida, nos 52 dias. Sua vida espiritual. Exatamente, na minha vida espiritual. E qual a sua expectativa para agora, julho, nós vamos iniciar o nosso 52 dias? Esses 52 dias que vai se iniciar será o melhor da minha vida, porque a gente já vê as palavras que estão vindo, já tem esse mover, essas portas já estão abertas. Está se preparando. Exatamente, e esses 52 dias é o portal da oportunidade da minha vida e claro que vai ser o melhor até então. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.